Tá com os quatro, tá? Gostou da cidade? Jornal da Imperatriz, você trazendo as notícias pra você Tô aqui com o candidato que arrebentou nas urnas, Túlio Raposo Tu Raposo, parabéns pela sua eleição, eleição marcante, se não fosse o Juninho E você agora, essa dupla dinâmica, comandante Ribeirão da Rua É isso aí, a gente pode perceber, o resultado nas urnas é o sentimento que a gente via nas urnas Seja 4 horas da manhã no ponto de ônibus, seja durante o dia no comércio Conversando com a nossa gente, a sensação e a vontade de continuidade Era esse desenvolvimento que a Ribeirão das Neves vem experimentando nos últimos oito anos Através da liderança do nosso prefeito Juninho Martins O Nevenson já decidiu, ele não aceita retrocesso, Ribeirão das Neves é daqui pra frente Tu, já seis anos na Rádio Imperatriz, via cavando que você seria prefeito de Neves Isso é que você já lembra, sempre que a gente trocava nesse assunto Hoje foi realizar o seu sonho? Com certeza, mais do que o sonho de ser prefeito É o sonho de poder continuar a servir no Ribeirão das Neves Como a gente já veio fazendo há oito anos E a gente tem essa vontade E a gente sabe que nos últimos oito anos a cidade transformou e transformou muito Mas precisa continuar transformando E é isso que a gente vai fazer, continuar a servir na população de Ribeirão das Neves Deus poderoso, vivo É a morte, é essa grande chave Vai dar todo o tempo Ribeirão das Neves, vai daqui pra... Perreio É o carro que está aí O livro que tem a ver